E aí pessoal, hoje vamos estar fazendo uma visita aqui para o nosso amigo Marcelo, aqui no City. Ele tem uma propriedade muito linda aqui, exemplo aqui na região. Muitas espécies ali de frutíferas, tem pássaros também. Mas já convido você que ainda não é inscrito, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like e vem comigo. Bom dia Marcelo, tudo bom aí? Tudo bem, aí. Pois é, hoje viemos aí, fazer uma visita, conhecer o seu sítio aí. Podemos vir aí, sejam bem-vindos. Obrigado. Observamos aqui, o senhor tem muita planta, né? Tem bastantinha, pouco de tudo. De tudo um pouco? De tudo um pouco. Mas o sítio aqui, como que é? Conta um pouco da história, o senhor começou meio que do zero, né? O senhor veio aqui e não tinha nada, né? Não tinha nada. Só terra mesmo. Era só terra. Bastante pedra. Terra e pedra. Bastante terra e pedra. O senhor construiu a casa aí. Fui construindo casa, plantando, fazendo cerca, com qualquer pedacinho de parreira, ou viveira, como chama. E fui montando aí. Legal. Cacinha agora. Mas faz quanto que o senhor está aqui? Quantos anos mais ou menos? Faz 13 anos, vamos ganhar 13, quase 14. 13 anos para 14, aí. Isso. Legal. Mas o senhor morava na cidade, né? É, eu morava no interior de Santa Catarina, daí vim morar em um ano em Pato Branco, né? Daí desse ano, larguei lá, agora eu estou aqui. Aham, e aí veio para o sítio, novamente. Para o interior. Aham. A cidade não é muito meu. Não acostuma muito na cidade. Não gosto muito da cidade. Pode ficar no meu mato. É, legal, né? Até porque o senhor gosta de ter os bichinhos, o senhor tem uns pássaros ali também, né? Tem, tem de tudo um pouco aí. Pois é, e essa dali, o que que seria? Essa é uma criação de tilápia em caixa da água. Tilápia em caixas de água. Isso. Pois é. É tudo meio feito, meio... Tudo artesanal. Sua invenção mesmo. Meio, meio... Vai olhando na internet, fazendo um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã, montando com uma bomba de um jeito, uma bomba de um outro. Pois é, vamos ter que ir lá ver essa... Essa engenharia. Aqui já tem um pé de pitaya, né? Essa é pitaya. E essa outra árvore aqui? Essa é carambola. Carambola. Aqui tem uns pezinhos de café, mas aqui está pequenininho ainda. Até café o senhor tem plantado aí. Aqui é um pezinho de café. Eu tinha um grande, só que a geada morreu. Não se adaptou muito com a geada aqui da região, né? É, a geada mata. Aqui o pezinho é de crisales, né? Sim. Essa é de turxada, melissa, como falam. Melissa. Ah, o senhor gosta de planta medicinal também? Ah, tem de... Lá tem o pé de sábia, salsa, tem de tudo um pouco. Sábia. Legal. Ali é outra pitaya, lá é xinxin. Outra pitaya, aquela de trás lá é um pé de xinxin. Isso. Xinxin doce? Isso. Aqui um pé de figo também, né? Figo. Esse outro aqui é aquele... Não, essa aí é a... Citronela, acho que é, né? Citronela, isso. Porque aquela lá no fundo, aquele pezinho pequenininho, tem uma topeira pra cá, é cidreira. Ah, a cidreira também o senhor tem ali, que é bem parecido, né? É. As radixas, como é que o senhor fala isso daí? Tem gente que conhece como piscicano, acho que os... É, aquele lá, esse aqui é mais radítimo, é que hoje em dia muda muito dele. O pessoal anda... Cronando, tem tudo que é tipo, né? É. Aqui, ó. Cebolinha, alho, alho poró, né? É, alho poró e essa é aquela cebolinha que dá de... Ela não é uma só, né? Ela pode ver que ela tem várias. Ela vai... É cebolinha de cabeça, mas é menorzinha, né? É de cachopinha, né? Ela dá de sete, oito, dez até. Foi uma torceirinha, galera. Legal. Temperinho, legal. E aqui, então, está a tilapia. Aí está a tilapia. E como que é, então, que o senhor fez aqui? Ela faz tipo um ciclo d'água? Isso, ela vai embaixo, naquela barriga lá tem a bomba do outro lado, né? Daí de lá toca pra cima, que vai lá em cima na outra caixa. Aham. Aí passa pelas verduras e volta aqui de volta. Aí faz todo o ciclo a mesma água? Isso, a mesma água. E como quando ela vai evaporando, tem a outra que vai repondo também, né? Isso, vai repondo, tem a outra que vai repondo. E dessa aqui, ela se liga, é uma bombinha de máquina de lavar roupa. Aham. Cada hora ela liga quinze minutos. Ah, ela liga assim. É uma bombinha, tipo, de uma máquina de lavar roupa, o motorzinho. A máquina faz tudo, né? A outra que joga água fora da máquina de lavar roupa. É, o senhor é meio que engenheiro, né? Ah, nós fizemos umas engenhota. Pois é. Elas estão meio profundo ali, né? Elas ficam no fundo e a água, ela vai ficando suja, né? Aham. O sol deixa ela assim, mais escura. E daí, dessas caixas aqui, ela vai para aquelas outras lá em cima, né? Ela vai em cima aqui, onde tem o agrião. Do agrião, ela passa para a outra caixa que tem atrás. E daqui, ela vem nessa aqui. Estão todos fechados quase no... Aí, ali, ela vai, tipo, purificando ela, né? Filtrando. Isso, vai filtrando ela. Aquela de trás lá é cheia de... Ali é cheia de tijolo. Ela de trás lá é cheia de... Aqueles caninhos encorregados de energia elétrica. Aqueles que vai dentro da parede. Aham. Que ele forma um... Micro-organismo, né? Que vai... Aí ele vai, tipo... Porque a tilápia cria muito amônia, né? Uhum. Daí, a amônia mata a salada. Ah. Então, que nem o agrião, essas coisas, não faz nada. Ela filtra, tipo, tira a amônia da água. Uhum. E daí volta para... Aí volta a água limpinha lá e volta. Só a água... Aí ela passa ali, tem um sistema de hidroponia, essa, né? É. Ela pinga ali, olha, nas coisas, vai pingando. Ah, ela vai pingando ali. E vai fazendo os pezinhos de salada. Lá tem agrião também. É o mesmo agrião lá de cima. Ali é agrião. Esse é o agrião. Ah. Ah, cebola de tempero também. Cebola de tempero. É o mesmo que vem fora lá. Só um... Viu? Então, dentro... E dessa primeira caixa aqui, ela tem tijolos no fundo? Isso. Aí é o agrião em cima. É o agrião em cima. Aí tem um... Tipo um material igual esse daqui. Um sombrito, assim, né? Isso, um sombrito. As cascas de ovos é uma simpatia. Uma simpatia, o senhor colocou as casquinhas de ovos. É que diz que a ruga... Porque o agrião... Coisa dá muita ruginha. Ah. E daí com... E diz que com a casca de ovo, ele não... Porque é um ovo maior do que o dela. Daí ela não... Porque é uma... Uma bocadinha de bota, né? Não bota. Pode ver que não tem. Não tem. Se você tirar, toda semana tem ruga. Você tem que toda vez passar veneno, né? E assim... Não. Ficar livre ali das... Foi uma mulher que ensinou a minha esposa. Daí ela apoiou e funcionou. 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 E ali nos fundos ali percebemos também... Pés de banana, né? Bananeira. Bananeira. Essa é uma variedade daqueles... Lá atrás tem outra. Ali em cima tem outra. Ah, tem várias espécies? Não, não é da mesma... Da mesma espécie. Essa tá onde a banana é maçã. Banana maçã, essa. Minicela, essa é um pouquinho menor. Pode ver que a caixinha é mais... Cheinha, mais... Essa do pé grande ali é de catura. É a mesma que tem nos mercados. Ah, essa grande aqui é a catura. É. Já tem cacho também, né? Esse é o mesmo que tem do lado helado. Até esse não escorreu ainda. Tem que escorar, ele cai tudo. Ah, logo vai ter que escorar ele. O verde, sabe? Ele... Ele acaba derrubando a bananeira, né? Ali tem um pequenininho da romã também. Romã também. É. É, logo já... Como a cozinha já floresce. Já floresce também. Orquídea é essa, né? É. Tem várias espécies por aí, né? Tem várias. E aqui tem umas páras... As suculentas ali também. Suculentas. Ah, esse aí é um pé de quaresmeira que fala... Pato branco tem bastante, né? Essa daqui? É. Uma é o quê? Quaresmeira? É, só para flor mesmo. É uma flor, né? Uma flor que nem o... Não esquece o nome, você... Desse outro aí. Árvorezinha de flor. Essa aí é uma cerejeira? Só que eu plantei essa semana ela. Cerejeira? Ele plantou essa semana? É. Tem essa aqui, tem uma lá em cima que eu plantei essa semana. Essa é vermelha. Aquela lá é branca. Uma vermelha e uma branca. Uma vermelha e uma branca. E ali está o pomar. Aí tem mais umas. Laranja. Aquela lá é laranja de umbigo? Ali não tem laranja de umbigo. Ali tem laranja sanguínea, uma outra laranja pera. Laranja pera e laranja sanguínea. Tem a noz. Nozes também tem? É. Tem as bananinhas do chão ali, a bananinha de flor? Ah, essa ali é pra flor. Aquela de trás ali também é de flor. Legal. Já estamos ouvindo já os pássaros, né? Ah, tem bastante ali. Até periquito parece que o senhor tem ali, né? Tem. E fazão o senhor tem também? Tenho fazão. Abriu direito essa moldinha e trouxe a do mato. E ela não está muito de acordo. Acho que ela não pegou direito ainda. Outra espécie de orquídea, né? É, uma orquídea. Aquela ali embaixo é outra. Essa aqui é outra. É outra orquídea. E essa aqui o senhor adaptou nos nós de pinho, né? É, nos nós de pinho. Estão tudo soltando a flor lá agora. Essa aqui é frutífera também, né? Essa é o araçá. Araçá. Esse é amarelo. Daí tem um pé pra lá e ele é vermelho. Tem um vermelho e um pé amarelo. Aqui ali é outra orquídea também. É outra espécie. E aqui pra... Aí tem uns mirinzinhos. Alemãozinho. Tem gente que chama de alemãozinho. Tem gente que diz abelha sem ferrão. É, né? Tem um outro nome também. Jataí. A Jataí. Ali tem três e aqui tem mais um. E aqui o senhor caprichou nos bancos. Estava observando. É de pneu. De pneu. Mas aí como o senhor encheu eles de concreto? Encheu eles de pedra. De pedra? É, vim empunhando a pedra e vim empunhando. Daí quando chegou em cima só fez concreto. Fez o concreto em cima pra nivelar? É. Só pra deixar ele. Aí tem uma pata de elefante. Tem uns falos dessa. Pata de elefante. Essa aí tá pequenininha. Tem dois zonas. Uma gada. Uma gada grandona, né? E ali o laguinho. Aí tem um laguinho também. Uma roda d'água ali. Isso. Aí tem uns peixinhos. Mas também tá escuro a água dele. Aí ele já se escondeu. Depois eu vou ligar lá embaixo que lá embaixo tem um carneiro. Ah, tem um carneiro lá? Um carneirinho feito de cano. Aham. E daí a água sai daqui e lá lá embaixo o senhor encarnou o carneiro que faz voltar pela mangueira que rodeia isso. Ah, dá hora que o senhor ligar o carneiro lá e ele rodeia aqui. Quer que eu ligue agora? Sim. E ali tem o COFAP. Ali é uma cadeirinha COFAP. Olha aí, ó. Uma engenhoca com rodas ali de bicicleta e as forminhas ali. Formas de fazer pão e cuca. E aí pessoal, chegou a água. E o senhor que engenhou isso aí também. Legal, né? O que tinha feito as conchinhas era feita de bambu, né? Aham. Mas aí o bambu você não consegue deixar elas do mesmo tamanho, exatamente igual, né? Ah, o bambu. As forminhas mais pesadas ficavam embaixo, né? Ela não... Não dava o giro. Como a água é muito pouca, né? Ela vem um pouquinho pra cima. Ela não girava, né? Aí assim com as forminhas ali. As forminhas de forma assim ela fica levezinha, né? Levezinha. Pode ver que pouquinho a água dentro ela já... Ela vai girando. Vai girando. Legal. E aqui a sua residência também cheia de flores ali. Cheia de flores, de bagunça. Suculentas ali. Tem de tudo um pouco. Samambaias. E bastante bagunça. Eu tinha pegado ele pra... Essas são as calopsitas, né? Isso. Eu tinha pegado ele pra... Mansinha, né? Não tinha mansado. Ela ia por tudo aí, ficava solta. Mas aí eu... Digo, ah, vou pegar uma fêmea. Daí agora eles têm um filhotinho. Ah, eles estão com um filhotinho ali dentro, né? A fêmeazinha deve estar lá dentro, né? É, está com o filhote. Até esse casal... Só tem esse casal aqui em cima. O restante está pra trás lá. Tudo lá embaixo. Pois é, vamos descer lá então. Conhecer a passarada também. Aqui estamos... Australiano que diz. Australianos, né? Que dizem que tinha australiano. Talvez deve estar nas casinhas chocando. Tem duas. Eu tenho quatro. O outro deve estar nas casinhas. Ah, tem as casinhas. Devem estar todas chocando, né? Tá. Esse aqui é o... O canário cantador. Esse é o canário. A mulher quer trazer pra cima. Porque esse aí... Quando ele decidir de cantar... Ele abre o biquinho e canta mesmo. Parece que ele não puxa, ele não respira, acho. E tanto que canta. Lá tem uma pinturzinha, pipoquinha. Ah, ali é a pipoquinha. É. A pitadinha já está... Está bem idosinha já, né? Você já tem oito anos. Oito anos. Mas só falta falar. E aí, aqui pra trás, continua as plantas, né? Continua. Tem mais orquídea. Esse daqui, o que que é? Esse é... Nectarina. Nectarina, né? Nectarina. Ah, você tem um forno de barro ali também. É, mas eu fiz e não deu ponto. Ele é muito pequenininho. Depois do que eu fiz, os caras me avisaram. Que dizem que é muito pequeno, ele não funciona, né? Ah, teria que ser... Teria que ser um tamanho mais ou menos. Teria que ter sido um pouquinho maior, né? Isso. Até hoje de manhã aproveitei e fiz um... André, com umas flores em cima. É, ficou legal, né? Eu não sei como é o nome dessa flor aí, mas ela estava florzona. Umas flores lindas, né? Quase se fosse a pitai, assim. É, deve ser aquela rainha da noite, né? Que fala. Faz umas flores bonitas, né? É, a rainha da noite é aquela primeira. Aquela eu sei que é a dita rainha da noite. Ah, aquela primeira lá. Isso. As outras... Que é, máximo, um dia, dois de abertura, né? Ela já se fecha. Ela abre um dia, dois e já se fecha. Aquela flor, a carambola, essa aqui é a acerola. Ah, essa é a acerola. Isso, a frutinha, aquela pequenininha. Então, percebendo, aqui também tem alguns moranguinhos, né? Tem moranguinho aí também. Olha, já produzindo, né? Esse aí é aquele mais comum que todo mundo tem em casa. Aham. Legal, ali um alecrimzinho já. E aqui um enxerto que o meu piá fez, ó. Maçã, já está brotado. E o seu piá gosta também de mexer na terra, mexer com os enxertos. Já está brotado. É enxerto do que esse? Esse é de maçã. De maçã? Uhum. Ele achou uma semente dentro de uma maçã brotada. Ah, pai. Dentro da maçã ele tirou a sementinha e fez... Tirou a sementinha e fez o forte enxerto, o cavalo que diz lá embaixo. Fez o cavalo daí. E agora tem um outro pé produzindo lá embaixo e ele enxertou o galinho daquele. Merda. Que tal? Daqui dois anos deve produzir também. Esse ali é o pé dele. Que coisa, gente. Cereja. Mas aquela cereja do bolo. Essa dá a cereja mesmo. Aquela lá é de flor que eu te mostrei lá fora. Ah, aquela outra lá é flor. Essa cereja ele tem que colocar no bolo. Isso. E essa aqui é outra planta medicinal, né? É, isso é o dito lambarida. Eu sempre conheci por veludinho. Veludinho. É bem amarguinho para o estômago, acho que é, né? Minha mãe tomava muito para asma. Minha mãe tem asma, né? Para asma? Para asma, fazia chá. Mas se você pegar uma folha disso aqui e empanar ela, como empanar um peixe e fritar. Fritar igual fritar peixe? Fica igual fritar peixe, fica a mesma coisa que o meu lambari. É? O gosto é o mesmo. Eles chamam de lambarinho de jardim. Nossa, legal. Não sabia dessa. É, isso mesmo. Ah, aqui está o... Esse é o parreiral. O parreiral, né? Aqui tem um pé de tomate que não morreu do ano passado, olha, que é o cerebrinho, olha. Olha, ele está carregado. Está cheio de cachinhos. Cheio de tomatinhos, né? E ele não morreu, cara. Mexe na folha dela, assim, já vem aquele cheirinho de tomate. Viu? E o senhor mesmo que poda daí as parreiras? Tudo mesmo que poda. Mas tem a época certa, né? É, esse ano já... Alguns falam que já deveria ter podado, mas pode ver que ela está começando a brotar já. Nesta semana eu vou passar a tesoura, né? Já podar tudo. E deixa só os galhos principais, né? É, só os maiores. Mês de agosto, mais ou menos, é a época de podar. Até agosto, uns podem em julho, outros de agosto. Eu sempre gosto de podar, quanto mais tarde, melhor. Deixar ela no seu tempo, né? Não forçar ela. Porque se você podar, ela brota, né? Se você deixar ela parada, assim, ela... É, assim ela fica parada, né? Algum só que está brotando. É, já está começando a brotar. Aí depois que o senhor poda, em poucos dias ela já enche de broto, né? Enche de broto. Legal. Mas agora vamos conhecer, então, os pássaros. Esse aí o que que é? É um red. Red? Aí, ainda que nós fechamos a porta, né? Aqui tem o outro. Aqui tem o outro casal. Outro casalzinho. Todos os red ramp. Isso. Aqui tem o canário. Dois casalzinho canário. São canário belga, né? Canário belga. Mas que morreu o macho dela, ficou só ela. Uma fêmea. Essa daqui o que que é? Essa é uma caporne. Caporne. Isso. Seu casalzinho morreu o machinho. Ah, essa aqui morreu o machinho. Formar um machinho pra ela pra aumentar de novo, né? Aqui tem o tal de... Focus. Como que é o nome desse? Ele é quase que nem a caporne, mas ele chama o desejo. Red Fox, acho que é. Red Fox. É, ele é bem pequenininho, olha. Que nem a caporne, só que ele é pequenininho. Vai pra lá, né? Hum. Tipo, olha o canário que é o Manolito, cara. Ah, mudou. Ah, já se escondeu. A branquinha se escondeu. Ah, a branquinha já foi pra casinha, né? Não, só vai pra lá. Ah, lá no cantinho ela. É, lá no cano. Vai em cima. Tem um pássaro bem pequenininho, né? É, bem... Mildinho. De menor que ele, só tem o Manon. Ah, tem o Manon que é um pouco menor. Tem o Manonzinho que é menorzinho ainda aqui. E esse é o Mandarinho. É. Só que o Manon que eu tinha, eu vendia. Tinha um cavalozinho. Não. Não procriaram pra criei dele. Ele é bem complicadinho pra criar. E aqui estão os filhotes de calopsita. Seis. A mãe dela é aquela amarela lá do cantinho. Aquela amarela lá do cantinho. Isso, aquela que tá na parede grudada lá. Ela que tá bem no canto. E o pai, não sei. O pai é um desses aí. É, um dos aí. Porque tem mais, eles estão chocando. Aquela casinha que tá em cima, aquela fêmea ali também tá chocando. Ah, lá tem mais filhotes. Ali tinha ovos, não sei se tem o seu ainda. Tá explodindo o cavalo aqui. E aqui é o sistema de água, né? O bebedouro. Coloca o biquinho ali, ele... Ele vem ali e toma uma água. Proteja. Eu andei reformando ela, porque ela tinha arraxado. Ali é a piscina que o senhor fez. É. Agora vamos ali nas outras baias ali e ver os outros. Tem mais bichinho ali. Ali tem o Rottweiler, o guardião. O guardião aqui do sítio, né? É, aquela linha. Praba, aquela... Aqui tem uma pipa, um alemãozinho, que nem aqueles lá em cima. Ah, dentro da pipa. Dentro da pipa? A pipa pra mim fazer vinho, vinagre, né? Aham, o senhor trouxe de Santa Catarina essa pipa. E ela vaza, né? Aham. Ela não segura dentro, né? Ela fica vazando. Aí o senhor deixou aí os alemãozinhos... Deixou aí elas entraram. Nossa, mas também vai dar bastante mel, né? Uns 200 quilos. Dentro ela tá até que assim, ó. Ela fez um... Ah, pai, tá cheio então? Tipo um... Um vinho assim, sabe? Ela veio pra cima na parede, assim, um... Uhum. E funciona só pra ver. Acharam um espaço bom ali, né? É. Até encher esse daí, né? Nossa senhora não colheu mel ainda aí? Não, dessa aí não. Vai. Três... É, três anos já. Três anos que tá aí. Esse ano eu quero ver se... Chega ali lá. Ele é um mel medicinal, né? É. E aqui os... Os galpão aí, né? Ferramentas e coisa... Utilizar aqui no sítio, né? Esse aí é um guabiju. Ah, guabiju esse aqui. Isso. Da cozinha também. Acho que ela já tá querendo florescer. O senhor que plantou aí também. Também. E aqui tem... As galinhas. As galinhas. Essas poedeiras. Daí pra lá tem mais poedeiras. Tem peru pra lá. Aqui é o pátio das galinhas. São poedeiras essas, né? Essas são poedeiras. Você tava falando que tem peru também? Tem peru também. Ah, que tal os ninhos delas... Delas se aponhar, né? Ali deve ter... Aqui também é poedeira, só que é pequenininha, né? Não tão botando ainda. Ah, essas são as... As menorzinhas, né? As futuras poedeiras. Isso. Aqui é o pátio. Aqui já são as galinhas comum, né? Essas são índio gigante. Índio gigante? Só o macho ali. O macho não é. As galinhas são puras índio gigante. As galinhas são índio gigante. É o macho morreu. Morreu o macho? É. Eles são muito sensíveis. Quer arrumar outro agora, né? Pra aumentar, né? O duro é o valor que eles cobram. É, né? Qualquer um aí é o meu. Os galizés ali. Essas são surros. O galinho lá não tem rabo. Ah, galizé é surro. Sem rabo. Isso. Surequinho. Viu, mas dá um trabalhão pro senhor manter tudo aí, né? Ah, dá um. Todos esses pátios aí, né? E todos os pátios, cada um é uma espécie de... É, cada um é um. De ave, né? E aqui, peru. Ah, é surizinho. Casal. No passado, saiu 5, 6 filhotes. Eles chocam também, né? Chocam, mas o bom é não deixar chocar. Ah. Ela enfraquece muito a fêmea, né? Daí eu tiro e eu tenho uma chocadeira, né? Ah, o senhor tem uma chocadeira. Eu tenho uma chocadeira. Legal. Mostra o pão de canso. O pulmão é o dito sinaleiro. Sinaleiro? Esse mais pescoçudo, o grande aí, é o dito ganso sinaleiro. Ganso sinaleiro. O ganso africano, uns discos. Esse mais pescoçudo, né? É, esse ali. O macho é pulgo. A fêmea é do gás corrente. E daqueles do outro lado, lá, já são... Já são com o mundo aí. Ganso também, né? É, ganso normal. E aqueles dois de lá são sinaleiros também. Ah, aqueles são sinaleiros também. Aquilo lá é bravinho, aquele fenomeno. É brabo, aquele? Esse aqui não canta, mas aquele lá é brabo. Ainda mais agora que está acontecendo. Aí ele fica mais estressadinho. Estressado. Dá um chazinho de melissa pra ele. Dá um chazinho de melissa. Dá um chazinho de melissa. E ali nos fungos, ali tem um açude, né? Ali é um açudinho. Mas ele não fica sempre cheio. De um tempo pra cá, depois que... Que... Começou a pedreira ali, né? Começou a diminutar, ele não está mais parando cheio. Ah, diminuiu um pouco a água, né? Ele diminuiu a água, daí... Não para aqui. Pois é, vamos lá ver o fazão, então, né? Ali tem uma marreca chocando? É, bem na primeira casinha lá. Ah, está lá dentro ela, né? Mas ela, geralmente, marreca não é de chocar. Não sei por quê. Porque motiva e circunstância, ela botou os ovinhos e chocou ali. E chocou. E esse aqui são o quê? É patos, né? Aqueles dois de cima é ganso. Ah, é ganso aqueles ali, né? É disparcerado daqueles de embaixo. Não é casal, né? É dois machos. Dois machinhos. Aqueles... Os patos estão pra baixo. Aqueles lá são os patos. Eu tinha, no passado, por essa época, tinha 200 patos. Nossa, chegou a 200 patos. Cheguei a 200 patos. É. Foi vendendo e dando e... Foi diminuindo a bicharada. E agora se dá até 5, 4. 4. E lá do outro lado, lá tem galinha também e tem as angolistas, né? É. Galinhas de Angola. Galinha de Angola. Galinha de Angola diz que ela acaba com as formigas, né? Isso. Por isso é bom ter no sítio, né? Formiga, ruga, essas coisas, elas caminham. Quem tiver de inseto, elas se eliminam, né? Mais galisés. Os mini. Ah, aqui estão o quê? Os coelhos? Os coelhos pequenininhos, os minizinhos. Os minizinhos. É, aqui tem o coelho gigante e tem esses mini aqui. Tem bastante gente que cuida, né? A mini coelho. Bem pequenininho. Ali uma fêmea. Aqui tem mais um macho, aquele vermelho e a fêmea branca. Casalzinho. São dos mini também, né? Também. Aqui tem mais uma fêmeazinha. Eu não sei se esconder a fêmea. Mais uma fêmeazinha. Aí dá o quê para elas comerem? Capim? Aveia? Melancia, aveia, ração. É? O que deles comem? E daí eles criam aí dentro? Tem os criadorzinhos deles ali, né? Eles estão soltados junto com o machinho, né? Porque geralmente eles não ficam juntos, né? Pois é. Só ficam macho sozinhas e a fêmea sozinha. Essa eu soltei ontem, né? E eles tomam água também, né? Tomam. Tem gente que diz que não tomam, mas... Pois é. Também vi falar aqui. Sempre tomam água. Diz que não toma água, mas tem que ter. Eles tomam também, né? Só se der ração, só ração, daí elas tomam mais. Mas mesmo assim eu dou o capim e dou a água. Dá água também, né? Aqui tem umas pombinhas de circo, pedido. Pomba de circo? É, ou pomba coleira, ou uns é pomba de circo, ó. Pomba coleira. Nossa, de mansinha? É, essa aqui é de circo, né? Ah, acho que ela é mansinha, né? É bem mansinha. O meu piáquer, brinca com ela. Essa aqui, pedido, né? Essa branquinha é de circo, né? As outras que tem aquela coleira, né? No pescoço, é pomba coleira. Pomba coleira. Aí chegamos nos fazão. Esse é o qual, fazão? Esse é versicolo. Versicolo. Isso. O macho embaixo e a fêmea lá de cima. E a fêmea é aquela de cima. Desse também, senhor? Cole os ovos e coloca na chocadeira daí? Isso. Esse é o canário. Só que o machinho é, acho que aquele lá do chão. Ele não tá amarelinho ainda, ele não... Fazão canário, tá colorindo ainda, né? É, ele é novinho ainda. Tem o que, dois anos. Ele já devia estar começando a cor dele. Mas o zúlio... E aquela lá é a fêmeazinha. É, a fêmeazinha. Bom, o macho... Esse aqui é a fêmea do venerado. É. O que aconteceu com o machinho mesmo? Fugiu. Fugiu? É, ele fez um... Não tinha essa tela de fora aqui, essa mais grossa. Só tinha de dentro. Ah, daí ele... Cheguei aqui, tinha um buraco ali. Não sei se ele se assustou de noite, se bateu e saiu. Aham, aí ficou a fêmeazinha ali. Ficou só a fêmea, mas... Achar um... Achar um... Um companheiro pra ela, né? E esse é o dourado. Fazão dourado. Bonito a cabeça do bicho ali, ó. Parece um... Bicho lindo, né? É. Ele ainda não voltou todas as penas. Ele tem um vaga um pouco mais comprida, né? Ah, ele tem... Ele perdeu as penas. A cauda dá bem comprida, né? É. Mas agora ele tá ficando bonito de novo. Ele tá vermelhando por causa da... Chegada por causa do acasalamento, né? Ele fica mais... Mais bonito o bicho. Ah, pra atrair a fêmea, ele troca... Troca a pena. É a peruquinha. Fica mais colorido. É. E aqui outras espécies de galinhas, né? Galinha, galizé. Galinhas ornamental. Essa é brama. Essa aqui é a galinha brama. Isso. E aqui é a de peruquinha que passou a cerca lá. Que não sei porquê que ela ainda passou a cerca. Ah, aquela de peruquinha é a... Lá em cima é a das de cá, que é polonesa. Polonesa. Isso. Tem mais aqueles dois e tem mais um outro caralho. Ela passou a cerca ali junto com as... Com as bramas. É. Conta, ela já tava por lá de cá. Não sei por aonde que ela tá passando. Ali é um casalzinho, né? É. E aqui tem... Esse galinho aqui também é brabo. É da raça mesmo dele. Eles são brabo. Se pular ali dentro, ele vem. Ele avança na pessoa, esse. É um casalzinho também. Eu tenho um machinho também. Por aí. Ah, tá vendo? Aquele é um galinho. Aquele é um machinho. Que é irmão daqueles outros. Esses são poloneses também. Isso. E ali é só os galizézinhos. Os galizézinhos de outras... Outra coloração, né? Branquinho. E tudo separadinho. Cada um no seu... No seu pátio aqui, né? Cada um tem sua água. Aí comida a gente dá da manhã cedo, né, Dudu? E aqui o que que tem? É sedosa. É sedosa. Galinha de pelo, porque ela não... Na verdade ela não é uma pena, né? Ela é um... É tipo um pelo, né? É tipo um pelo, uma lã, um troço. Galinha de pelo, ou sedosa. Um estilo galizé, né? É, estilo galizé. Eles são assim, pequenininhos. Porque isso daí não é pra... Ela já é diferente. Ela tem seis dedos, ela não tem cinco. Seis dedos? É no pezinho, seis dedos. Seis dedos. Ela não tem... E a esporinha dele também tá grande, né? Essa aí tá grande. Já devia ter... Tem que cortar, né, cada pouco tempo. Aqui tem uma chocadeira. Ah, o que que é chocadeira? Essa é de isopor, né? Tem uma outra ali que é automático. Ah, essa. Essa é com... Isopor. Aí põe os ovos... O meximento é manual, daí você mexe, ela mexe os ovos pra outra casa. Ah, manual. É, aquela outra que eu tenho aqui na frente, ela é automática, ela se mexe sozinha. Mas como que é? Tem que mexer cada... Todo dia? Não, eu já mexo de manhã e de tarde só. De manhã e de tarde dá uma... Ah, automática. Ela aciona aqui, ela se mexe sozinha. Ela leva essa grava de carona... Tudo automática. Seja em seis horas e aí é tudo ovinhos de codorna? É, é de codorna. E esses pequenininhos aqui é de uma mini, de uma mini codorna chinesa. É outra variedade de codorna. Aqui tem algumas... Aqui tem a dita Pomba King. Pomba King. Isso, ela dá quase um quilo. Nossa. É, ela é bem grande. Aproximadamente um quilo. É, ela dá quase um quilo. Essa ali já preferiu ela mesmo chocar? Ou tá botando? Não, ela tá chocando. Tá chocando. Faz uma semana que ela tá chocando. Essa é feia e aquele é o mocho. Pior que essas aí, elas mesmo que chocam, né? É, elas mesmo... Essa não precisa chocar. É da linhagem dos pássaros? É. Só que o ano passado eu tirei três filhotos, três machos. É? Três machinhos. Ah, e essa dali já tá com os filhotinhos me parece ali, né? Essa ali tá com o Pomba Leque. Pomba Leque. Isso. Essa tem os filhotinhos. Tá de cima aí. Olha. Essa tem os filhotinhos. Pomba Leque. Também só o tempo deles se criar, que eles pular fora ali, empenar, eles já botam novo. Ah, é? É rapidinho. É impressionante a rapidez. Já começa a botar ali. Já bota de novo. Aqui tem as normais, essas normais, que diz pomba de casa. Ali tem uma com os ovinhos lá em cima, tem os dois filhotinhos grandes já. Ah, e essa daí elas tem o... Ali são os filhotes já grandes. É, já tão grandinho. Daqui o senhor esquematizou lá pra elas, uma voadeira, tipo... É, elas vão lá pra fora e voltam. Digamos, vão na chuva e voltam pro coberto. Vão lá tomar chuva, tomar sol e volta pra cá. Volta pra cá. E aqui tem o dito galo palhaço. Ah, o galo palhaço. É, aquele dia diz galo palhaço. É só ele que é. Você vira pra cá? Ah, você virou. Ele é palhaço por causa daquela parte... Olha, a parte branca ali, né? Aquela... Aquela barbela branca, né? E a crista, velho, ela é bonita. Mas só... São todos bichos pra... É claro, se você quiser matar e comer... É uma carne normal, né? Mas não... Mas não com peso, até dó, né? É mais pra... E esse aí é pra... Procorte. Essa é pra comer. Essa aí tá doente. Apanhou lá. E aqui tem mais coelhos? Mais coelhos. Ah, aqui estão os gigantes daí. Esses são gigantes. Essa aí é a risca, velho. Essa é a risquinha, né? Coelho gigante. É o que eu tinha tudo que eu vendendo tudo semana passada. Eu vendi os pais ali. E aqui tem mais um casal. Mais um casal de coelhos gigantes. Esse aqui é o macho. E aqui é lá uma outra fêmea. Um machinho. E a fêmea está lá. Branca. Aqui tem mais uma tropa de galizé. É por um cacho que eu tô fazendo comida. Mais galizé aqui. Tem. É ali, tem lá. Ah, outro cachorrinho. Mais um cachorrinho ali o senhor faz a comida, né? Para os bichinhos. Tipo a lavagem para os porcos. Tem os porcos. Ah, para os porcos. O senhor tem porco também ali. Tem. Ali é o galizézinho com pescoço pelado. Daí tem uma franguinha que é surra também junto. É, galizé e pescoço pelado. Isso. É uma raridade, né? Eu tenho esse aqui e tem outro para lá. Um carijózinho daí. Ah, tem um carijó e pescoço pelado também. Mas é difícil. Ele já está para o mato essas horas, né? É. Olha aí, pessoal. Galizé, pescoço pelado. E branco. E ali é uma galizé preta. E aquela outra é a surequinha, né? É, aquela é a surequinha. E tem uma outra surra branca que está naninha ali. Deve estar chocando. Ah, tem uma chocando ali também, né? E ali é outro cachorrinho. É o outro. Guarda. Guardião. Ali tem os boizinhos. Se você quiser filmar também. Os boizinhos também? É, e uns? Esses aí vão para o espeto? E vai ser para o espeto. Engraxar o espeto. Esses dois mais, aquele já está na hora de ir para o espeto. Ah, aquele outro lá já está quase na hora. Tudo tratadinho no coxo ali. Tudo no coxo. Deve dar aí uns 200 quilos mais ou menos. Não dá 200 quilos. 150 de carne mais ou menos. Até dentro ele parece menorzinho. A hora que você tira ele não chega a 200 quilos. Tem mais galinhas. Ah, essas aí estão soltas. Ah, não. Tem o pátio também, né? Lá embaixo. Tem o pátio. Tudo lá por baixo. Tudo no pátio. E daí lá, aquele azul lá, é uma caixa de abelha, né? É uma caixa de abelha. Só que está vazio, né? Eu ponhei, tinha duas, aí uma entrou em chame, eu dei para um rapaz de prato branco. Aí, agora está vazio. Pô, elas estavam meio revoltadas, não sei porquê, eu acho que é uma tal de africana, elas são mais... Ah, mais revoltadas. Qualquer coisinha que você mexesse aqui, elas iam tetatau, digo, não, não. Melhor não facilitar. É que a minha esposa tem alergia, né? Daí se morder, né? Aham, melhor evitar. E aqui, os porquinhos. Uns peladinhos. Aquele é a mãe daqueles? Ah, essa aqui é a mãe daqueles lá. Tudo para fazer salame, fazer banha. Esse é o pai deles. Esse é o cachaça. Esse é o cachaça. De brinco ainda. É. E essa ali eu nunca troquei com o vizinho aí para ter uma... Mudar um pouco a raça, né? E que é a dita codorna chinesa. Ah, codorna chinesa. É aquela dos ovinhos pequenininhos lá no fundo. Ah, aqueles ovinhos bem pequenininhos lá. Você consegue pegar o... Está escuro? Ou pega? Eu acho que por aqui dá para perceber elas. Codorna chinesa. Isso. Ou mini codornas também, eu acho, né? É. O nome dela é mini chinesa. Codorna chinesa mesmo. Bem pequenininha. Até a semana agora que passou, um voou no chão aqui e voou em cima do chiqueiro ali. Fui embora. Porque isso aí é pior que um passarinho. É mais ligeiro que um passarinho. Nossa. E aqui as outras codornas. Codornas. Codornário. E aqui tem... São mais grandes já, mais gigantes, né? Aqui é a bota. São codornas gigantes, né? Ah, é tudo esquematizado. Aí elas botam um lá e o ovinho desce aqui, né? É tudo aqui. E a comida aqui, a água lá no meio. Aí aqui tá o comedouro, o bebedouro lá. Aqui atrás tem umas menorzinhas, umas menorzinhas, umas mais novinhas. Ah, tem umas novinhas ali. É, tem umas aqui. Essas aqui são menorzinhas. É que tem uma baia cheia aqui, pra carinhar, que seria os machos. Tem várias espécies, né? Tem. Olha, essas já são mais clarinhas, né? Essas são mais clarinhas, essas daqui são mais escuras. Essas são mais escuras. Tem uma variedade... Olha, tem umas aqui que é mais clarinha, diferente, tamanho carijózinho. Tem várias ali, conforme vai nascendo, elas mudam de cor. Vai... Ela vai... Fazendo umas mutações ali, vai misturando, vai mudando as cores, né? Vai mudando. Essas aí é que vão pra panela? Essas vão pra panela. Aquelas ali são pequenininhas. Essas são as mais novinhas. Essas são as novinhas. Não estão em postura ainda. Não, não. Essas aí vai... Geralmente é com 40, 50 dias pra elas começarem. Começar a botar. 40, 50 dias já começa. Já começa. É rapidinho, então. Mas no inverno demora um pouco mais. No inverno é mais complicada. Mas no verão é... 40, 50 dias já começa. Já estão... Pôndo os ovinhos. As fosse de tarde... Ia tá... Ia ter uns par de ovinhos aí embaixo. E esse ali é um ovinho? Esse é um ovinho. Isso aí é quando elas... Elas tão velhas de postura, né? Daí elas começam... Ou botam assim, ou botam sem casca... Ah, quando elas tão... Muito velhas. Daí podem eliminar. Aí já vai pro descarte. Esses são daqueles de galinha de pelo lá. É. As sedosas, né? As sedosas. Tão soltos aí. Tem poucos dias, né? É, não é muito... São novinho. E dele, aquelas pequenininhas lá... Só tem na chocadeira, não? Se você filmou naquela chocadeira. Aham. Das minis e aquelas que tão na chocadeira. É, aquelas pequenininhas que tão na chocadeira. Esses que são os ovinhos... Das codornas gigante. Engraçado. Sai de várias cores, né? É, e pra pôr... Pra chocar, né? Pra nascer, esses mais clarinhos aqui, não pra... Os mais branquinhos. Ah, tem que ser os mais escuros. É, quanto mais escuro, diz que mais fecundado ele é. Nossa, interessante. Mais garantido a... Aham. A renascimento, né? Às vezes você coloca chado, né? Então tem que cuidar até isso, né? Ah, é bem... Olha, por chocar, vai colocar os mais escuros. Bem sadiozinho. Tem que cuidar de qualquer coisinha. Ou senão, consumir ele, né? E é bem... Cozinhar ele com vinagre? Colocar no vinagre? Ele é rico em vitamina, né? É rico em vitamina. É, tá com vergonha. Tá com fio. Olha lá, a gente chega próximo ali pra filmar ela lá. Vai pro fundo. E aí, pessoal, aqui no laguinho. Esquentou o sol aqui. E elas... Vieram pra cima e estamos conseguindo avistá-la. Isso aí, então, né, Marcela? Vamos finalizando por aqui. Agradecer ao senhor por nos receber aí. Mostrar seu sítio aí. Exemplo, inclusive, né? De planta e pássaros. Pássaros. Todas essas aves aí. Muito obrigado. A hora que quiserem vir ainda, pode... Tá aberta as portas aí. Tá as porteiras abertas. Pra receber os amigos. Pra receber os amigos. Beleza, então. Obrigado. Então, pessoal, confere aí, então. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, já se inscreve. Deixa o seu like. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.